Senhor Presidente, Senador Marcelo Castro, parabéns pela condução da sessão. Ao indicado João Paulo Machado Gonçalves, eu desejo toda sorte e competência, certamente tem, como ouvidor geral da Agência Nacional de Cinema. Na verdade, eu queria fazer uma fala em prol do nosso cinema brasileiro, porque sei que esse é o objetivo comum, é o objetivo da Ancine. O cinema brasileiro tem uma importante função social, é um setor que emprega, é um setor que revela muitos talentos, jovens talentos, é um setor que tem os seus campeões de bilheteria, como minha amiga, posso dizer assim, porque estudei com ela, Ingrid Guimarães, como outros grandes, também diretores de cinema. O Brasil vem revelando jovens, como Lucas Vasconcelos, Van Hoogstraten. O cinema nacional não tem só os campeões de bilheteria, ele tem também a sua juventude, a sua renovação pelas pequenas, menores produções, venho de uma família em que tem Ana Maria Magalhães, por exemplo, minha prima, uma grande cineasta, inclusive, ano passado lançando filme. Vejo jovens atores também, acompanho aqui nas redes a Tayla Ayala, suas produções. O estado do Rio de Janeiro, o senador Marcelo Castro, como disse, ele é o grande polo de cinema do Brasil e tenho que registrar que a cidade de Vassouras, há poucas semanas, sediou um grande festival de cinema com jovens talentos. O cinema nacional, ele tem um alcance, além das nossas fronteiras, por resultado das boas produções que são desenvolvidas aqui, pelos seus diretores, pelos seus atores. O cinema nacional, ele tem tido um espaço maior do que antes eram as telas de cinema, hoje, no streaming, quem entra aí nos principais veículos de streaming, pode observar a quantidade grande, o catálogo grande de produções e boas produções do cinema. Ele está representado ano a ano em Veneza, sempre com algum participante concorrendo. A gente tem que ter orgulho do nosso cinema nacional, de todos aqueles que lá na década de 70, principalmente, falo porque sou dessa geração, desenvolveram, buscaram os recursos. E o próprio governo federal, eu fui relator aqui da indicação do presidente, Alex Braga Muniz, e me recordo que os compromissos que ele assumiu aqui, inclusive de interiorizar o cinema, ele vem cumprindo, eu tenho acompanhado, ele tem ido ao interior do nosso país, conversado com os produtores, buscado. Essa é a percepção que eu tenho, se podia ser melhor, sempre vai poder, a gente quer, em breve, ter de volta um cinema nacional disputando um Oscar, e chegaremos lá em breve, porque estamos formando jovens diretores, bons diretores, como citei aqui o Lucas Vasconcelos, poderia citar muitos outros, e eu vejo e temos orgulho da produção do cinema. Sei que esses compromissos que o Alex assumiu estão se revertendo numa melhor governança, aquela fila de prestação de conta que, imagino, para o gestor público que põe a caneta ali e que vai responder por aquilo, e por isso tem que ter o cuidado na avaliação da prestação. Essa fila tem andado, isso era um outro compromisso do presidente que indicamos à agência de cinema. Então, eu vejo com otimismo, e a gente, além do orgulho, tem que ter esse otimismo ao enxergar as produções nacionais de forma até mais democrática que o streaming permite, tanto quanto a TV aberta também, tem revelado e exibido essas produções, além das salas de cinema. O setor tem recursos, V. Exª aqui, João Paulo, declinou aqui os investimentos que estão sendo feitos, os editais que estão sendo abertos, valores expressivos, R$ 450 milhões para produções, R$ 230 para fluxo de caixa, para que essas empresas que sofreram durante a pandemia, o setor realmente que sofreu, a cultura foi o que mais sofreu, o Senado também não tem ficado inerte a isso, o próprio Perse, o setor de eventos, a própria lei Aldir Blanc, que aprovamos aqui como política de Estado, e assim consideramos no Senado Federal, a própria lei Paulo Gustavo, em homenagem a outro grande campeão de bilheteria que nos deixou, lamentavelmente. Então, assim, todos os esforços têm sido adotados, e o governo federal tem investido muitos milhões nas produções, agora nessa retomada. Ficamos dois anos parados, anos de isolamento, dificuldades em produzir, em captar recurso, o próprio mercado, vendo aquela situação, não era tomador desses recursos, porque as salas de cinema estavam fechadas, e talvez por isso o streaming tenha caído aí no gosto popular, e tenha sido o grande veículo naquele momento de pandemia, já passada, esperamos, com a vacina. Então, eu quero fazer esse depoimento, porque tenho acompanhado, me sinto responsável pela indicação do presidente que fizemos no passado, e tenho acompanhado o trabalho, e não hesito aqui, se andar errado, em cobrá-lo, mas eu vejo que o cinema nacional começa a entrar nessa retomada, de novo, numa fase de expansão, de maior visibilidade, de maiores produções, jovens talentos, como citei vários aqui, e sei que a sua missão como ouvidor é justamente, como já faz aqui com as perguntas do E-Cidadania, poder dar transparência a esses números de investimento, e também encaminhar a presidência da Ancine, os anseios daqueles que se comunicarem com a ouvidoria, e que tenham sugestões, inclusive, a encaminhar, porque o cinema nacional tem que ser construído por todos, porque é um patrimônio nosso, que foi conquistado durante muitos anos, pelo esforço de grandes diretores, como Arnaldo Jabor, de grandes artistas que nos orgulham, como Fernanda Montenegro, e tantas boas produções, como Tropa de Elite, como Grandes Comédias, e também as aquelas de menor, os curtas-metragens, que a gente deve estimular cada vez mais, porque entendo que dali sairão os grandes produtores de cinema do futuro. Então, eu desejo a sua gestão e a do presidente Alex Braga, todo sucesso, e tenha aqui no Senado Federal um poder que está olhando pelo setor, e que está buscando ajudar, contribuir com as suas produções legislativas, a todo o setor da cultura, que nos é aqui no país muito precioso, pelas mais diversas manifestações culturais que esse país de tamanho continental possui do norte ao sul do país, não só na cidade ou no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A palavra ao nobre senador Esperido Amin, que a solicita. Senhor presidente,